Portugal e a sua vocação para as pedras, granitos e mármores. Tudo isso é muito bonito. Vamos ver quem é esse poeta que está aqui. Este aqui é o Eugênio de Andrade e o Francisco Simões. É uma bela estátua. E ele tem um casal de namorados também. Uma estátua tão perfeita que parece que está viva. Natália Corrêa, 1923, nasceu em Açores. Surrealista. Vamos ver de perto a Natália, que é a Soriana. Lá está ela. Lá está ela. Lá está aqui. Estando aqui eu tento entender quem eu sou. Porque eu vou procurar entender as minhas origens. Alguns portugueses mais extremados. Não me lembro o nome. Uma pessoa que disse que é para eu ir embora. Porque fez um comentário sobre Salazar. E ele, de uma maneira assim, bem extremada, xenófoba, disse que eu devo ir embora daqui. Falei sobre Salazar. Questionei. Falei dos amores de Salazar. E elas estão desde... Feulediros amores de Salazar. Trasagnola, o serviço do Salazar. Quecalão sedia de Alpoi. Falei dos amores de Salazar. Um momento de cal простas. O que é isso?